Música Estamos aqui diretamente do Vianinha, onde esta semana acontece a 16ª Mostra de Teatro da UFRJ. O evento, que acontece esta semana e vai até meados de dezembro, faz parte de um trabalho de conclusão de curso de uma disciplina letiva do curso de direção teatral. O evento ainda conta com a colaboração de alunos e professores da Escola de Dança da UFRJ e da Escola de Belas Artes. Música Estamos aqui com José Henrique, que é professor da Escola de Comunicação e um dos organizadores do evento. José, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a Mostra e qual a importância disso para a Universidade. Bom, a Mostra já está na 16ª edição, então começou em 2001. Só o fato de um evento da Universidade já ter 16 anos já é uma importância por si só, porque é uma continuidade comprovada, é uma qualidade de aceitação do evento, de frequência de público e de produção dos alunos. É importante que se entenda que a Mostra não é um evento avulso fora do trabalho essencial do ensino. Ela é o espaço de apresentação dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos de direção teatral. Nós estamos com uma expectativa interessante porque a Mostra do ano passado teve poucos alunos formando-os. E dessa vez nós estamos com mais de 10 alunos, então é uma Mostra longa que leva mais de um mês de trabalho, de apresentação, de frequência de público. A expectativa é, portanto, variada em relação a uma Mostra com um repertório tão curioso, tão diferente. Tá ótimo, muito obrigada, José. Lembrando que o evento é gratuito, ele começa essa semana e vai até meados de dezembro, ocorrendo sempre de terça a sexta. Eu sou Júlia Senna, direto para o TJUFRJ. Júlia Senna, direto para o TJUFRJ.